Lembro também que o Leandro Fermino, eu tinha medo do Leandro Fermino. Que eles criaram tipo um medo pra mim ter dele, pra mim conseguir chorar e daí que foi minha... Bora moleque, escolhe! Fiz aí! No pé ou na mão? Na mãozinha, né? Valeu pequeno, valeu! Eu mesmo não gostava de ver eu num telão assim, mas depois eu fui me acostumando aí, comecei a gostar e vi que era... Eu tenho uma coisa pra falar, né? Já fiz o filme Cidade de Deus. Tomei um tiro no pé no filme, ah tá, cena muito forte, todo mundo fala, pelo menos tem uma coisa pra relembrar da minha infância. Bora filha, não tenho dinheiro não rapaz! Depois do Cidade de Deus, teve uma semana que ele tava em três emissoras, em novelas diferentes. Então quer dizer, ele foi bem visado, né? Então ele teve bastante trabalho. Só que eu não sei qual foi o que levou ele a desistir da carreira, mas que ele foi bastante chamado foi. Não sei se dá até cadeia agora, não sei mano. Porque foi um problema muito sério. Mas, sei lá. Meu pai... Aí eu meio que me desanimei de seguir a vida de ator, porque eu trabalhava e ele usava meu dinheiro, usava minhas coisas. Não era eu que usufruía dos meus bens, era ele. Aí eu me revoltei e não quis mais seguir essa vida. E aí... E aí... E aí...